Confidência do Itabirano Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isto sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizonte. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. De Itabira tosse prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Este couro de anta, extendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?